Fala galera, aqui é o BOL, tá entrando no assentamento da nossa conta começando 07, né? Aos pouquinhos a gente tá evoluindo aqui no assentamento e hoje, galera, a gente vai consertar aqui, ó, a estação, galera, a subestação, né? Que é uma estação de energia que, seguindo a história, né? Ela é responsável por mandar energia pra esses pedaços aqui, né? Tá vendo que tem luzes aqui, tem energia, né? Tem a parada aqui ligada, né? Então pra essas localidades terem energia, a gente conserta. Tanto que pra evoluir, deixa eu ver aqui, ó, conserte a subestação, tá pedindo. Então pra gente evoluir o alojamento, pra ele ter mais capacidade, ele vai puxar mais energia, né? Tanto que as energias aqui, na verdade, tá até por uma lamparina, né? Aqui também, ó, ó, conserte a subestação pra muralha ter energia. Tanto que quando a gente passa ela pro próximo level, ela fica com luz ligada. Ela precisa de energia, né? E ela aqui, ó, pra evoluir, ela conserte a subestação. Então ela, galera, é uma peça fundamental pra gente tá evoluindo, tá? Essas outras localidades, né? Aqui tá no level 1, né? Aqui tá no level 1 ou level 2. Tá no level 1. Agora eu não lembro se ela tá no level 1 ou level 2. Eu sei que ela pra passar o próximo também precisaria de consertar essa subestação. Então ela é muito necessária, tá? A gente precisa de colocar esses itens aqui, né? E pra dar um... como que fala assim? Ela tá... a gente conserta ela, só que ela é um motor, né? É um gerador, né? E pra esse gerador funcionar, ele deve ter um tipo de motor. Então ele precisa de dar o tranco, assim, ó. Pra ele dar o tranco, né? Precisa de ligar uma energia. Então pra ele produzir energia, a gente precisa do gerador. O gerador tem que, ó, dar um tranco nele pra ele funcionar, tá? Ele não precisa de gerador pra ficar funcionando. Mas precisa do gerador pra dar o primeiro tranco. É diferente da parada aqui do cano de água, né? Eu não lembro qual que é o nono, né? Aqui a bomba de água. A bomba de água, ela precisa do gerador pra continuar funcionando. Porque ela é uma bomba de água, mas ela não tem energia. Então o gerador manda energia a ela, que ela tira a água desse lagozinho aqui. Quando conserta ele fica limpo. E joga pra essa base que a gente tá construindo. Porque várias bancadas vai precisar de água. Agora, aqui não. Esse daqui, ele só precisa do gerador pra dar o primeiro tranco. Pra mandar energia pra lá, né? Eu acho que é isso. Só falta um senho isso mais, né? E, infelizmente, ele não manda energia pra nossa base. Igual a bomba de água vai mandar água, né? Pra gente mandar energia pra nossa base, a gente precisa dos geradores, né? E eu tava dependendo aqui, galera, da fiação aqui, que eu acabei de fazer. Aí a fiação aqui, tava esperando essa aqui ficar pronta, né? Por quê? Porque além das 60 que a gente vai usar ali, a gente vai precisar de umas pra ligar o gerador. Então eu tô com 64, pelos meus cálculos estão certos, né? Então, galera, aqui, quando eu colocar ali, ó, preencher, ele vai caçar os itens que tá nos baús aqui. E vai caçar os itens que estão aqui também, né? Porque eu tenho itens aqui já também. Aqui, ó. Tem que ter uns cobre aqui, uns trem que ele vai pegar, né? E quando o que faltar, eu vou buscar lá na minha base. Espero que eu tenha todos os itens. E vamos ver, vamos ver, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou preencher. Aí, ó, jogou bastante coisa, né? Eu vou dar um print aqui, ó, que eu vou lá na minha base buscar esses itens, né? Que estão faltando aqui pra gente jogar, tá? Ah, peraí, eu só vi outro negocinho aqui, ó. Eu preciso também, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, não, a fita azul, fita adesiva, vocês não estão vendo aí, ó. Fita adesiva, né? Fita adesiva que eu já tenho, então não preciso de pegar ela. Então, galera, é um passo lá, é um passo aqui. Volto agora, deixa o seu like. Então, galera, eu voltei aqui, né? E o que que acontece? Tô com os itens, já ia entrar aqui, mas nem pra entrar, não. Tô com os itens aqui, vamos jogar o restante. E beleza, pode ver que não aparece aqui pra me finalizar, porque eu preciso de ligar um gerador, tá? Então, eu vou tirar um dos meus geradores que estão aqui, né? E vou jogar eles lá, né? Vou jogar eles lá. O local certo de colocar o gerador é aqui, né? Só que eu tenho que tirar ele dele pra colocar. Por quê? Pra gente ligar esta fiação, né? Aqui, ó, eu preciso, deixa eu te mostrar aí pra vocês, tá? A gente vem em construção, vem aqui nessa tomadinha e tem aqui energia. Eu clico na energia e tem lá fiação de alumínio, né? Que usa dois cabos e duas fitas azuis, né? Então, como eu preciso fazer dois fios desse, eu tenho aqui as quatro que precisa. Belezinha? Então, o que que acontece aqui, ó? Onde tem pedra, eu não consigo colocar, né? Vocês podem ver que aqui, ó, tem uma pedra debaixo dele. Então, a fiação não consegue passar aqui debaixo, né? Ela poderia passar aqui onde tem esse raiozinho pro lado ou pra baixo. Eu vou passar aqui pra baixo, ó. Então, eu coloco uma fiação aqui, na hora que o gerador vai ficar, ele vai ficar aqui em cima, né? E vou colocar uma fiação em cima, em cima, aqui, ó. Debaixo desse gerador grandão, né? Então, aqui, ó, na hora que eu colocar este gerador em cima da fiação, como ele já tá com gasolina, ele vai dar ali a energia ligada. Energia vermelhinha, quer dizer que tava desligado, sumiu, né? Então, a gente fez aqui a ligação. E agora, eu consigo finalizar, galera, ó. Vou aqui, finalizar e finalizou, galera, ó. Ele, que sede, deu trabalho, né? Que deu tanto trabalho que ele ficou com sede. Vou tirar uma fotinha aqui. Então, está consertado, né? Não tem nem como a gente clicar nele. Pode ver aqui que ele tá com a luz, né? E agora, quando eu vim aqui, ele já libera, galera, pra mim passar pro level 3, né? Que ele tava no level 2. Ele vem aqui, ó, pra gente passar pro level 3. E aqui, aparece os itens, né? Os bendito compensado chato de fazer. E aqui, ó, também libera aqui já pra mim passar pro level 3. Ele, ó, já libera os itens, né? E aqui, ó, que também já vai aparecer pra mim passar pro level 3. E aparece os itens aqui, belezinha, né? Então, se eu tirar aquele gerador, vai continuar consertado. Aqui, continua consertado. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar o meu gerador pro local que ele estava, né? Cadê? Pera aí, onde que ele tava agora? Aí, aí, deu branco. Acho que ele tava... Eu vou ter que ver aqui onde tá a fiação. A fiação... Aqui, ó. Tem que ser aqui, né? Beleza, deixa eu pegar aqui e coloco aqui, né? Beleza. Aqui mesmo. Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo que ele tava, né? E aqui eu tenho o meu outro gerador ali ligado também, né? Só que vocês podem ver que a luz sumiu. A luz sumiu. Será que aqui parou de funcionar? Aqui não. Tá vendo? Aqui funcionou. Então, a luz que tava ligando ele aqui, ó. Ela desligou porque eu tirei o gerador. Mas ele está finalizado. E aqui ainda continua liberado aqui, ó. Pra mim evoluir. Aqui também continua liberado pra mim evoluir. E ele continua liberado pra mim evoluir. Ele tá com fome e com sede, hein? Que que é isso? Que que é isso, véi? Deixa eu só ver aqui se ainda eu tô recebendo água e os negocinhos aqui, ó. Passa um tempo que você deixa de receber aquela água, aquela ratinha de comida, né? Então, galera, um dos locais que eu quero evoluir é o quartel general pro level 3 pra gente liberar uma nova expedição. Porque liberando nova expedição, os primeiros level são fáceis de passar. E eu vou ganhando mais prêmios, né? Só que de cara eu vejo que eu preciso de 10 cabos de alumínio que no momento eu não tenho, né? Mas aí em breve eu vou conseguir, né? Aqui tá pedindo ardosa. Essa ardosa eu já tenho, né? Essa quantidade. Moldura leve. Se eu não tenho essa quantidade eu tô perto. Ferro eu tenho. Esse aqui eu tenho. As 10 antenas eu acho que eu tenho, tá? Eu acho que eu tenho 10 antenas. Eu tenho umas na minha base que eu tô pegando. Tem 7 aqui. Então, eu tô próximo de conseguir evoluir essa daqui. Eu vou fazer essas 10 fiações, né? Tem que esperar eu pegar os cabos, né? Pra gente ver se a gente consegue passar. O ruim, que aqui eu gasto moldura leve. Eu gasto ardosa. Esses parafusos também a gente tem que pegar, né? Então, eu gasto parafuso. Que são itens que eu preciso pra tá evoluindo as minhas áreas aqui de baixo. Por exemplo, parafuso ali, ó. Pra eu parar de depender do parafuso diário, eu preciso da bancadinha que faz parafuso, né? Que é essa daqui. Só que, também fazer essa bancada, além dos pisos emoldurados que eu tenho que fazer, né? Que os pisos emoldurados ali, ó. Gasta ali, ó. Exatamente os itens que eu gasto ali em cima, né? Eu também preciso passar a muralha pra level 3. Então, a muralha pro level 3 é muito importante pra gente tá evoluindo as próximas áreas pra próximas bancadas, tá? Então, eu não sei se eu vou evoluir o quartel general ou a muralha aqui que precisa, ó. A muralha é quase os mesmos, quase os mesmos itens que eu falo. É moldura leve, parafuso e fiação. Então, vou pensar, se eu já passo a muralha... Apesar que a muralha, eu não sei, não sei. Então, tô na dúvida, galera. Eu vou ver. Bom que eu não preciso de fazer isso agora. Eu vou ver. Quando eu tiver com os itens aqui, eu vejo o que eu vou passar primeiro, tá? Mas aí, mais uma etapa concluída, galera. Deixa eu só abastecer aqui, ó. A parte da madeira aqui, ó. As bancadas ali, tá trabalhando o que já tem. Mas essa aqui acaba rapidão, ó. Essa aqui tem que tá vindo aqui toda hora, ó. E sustentando ela aqui, ó. Então, galerinha, deixa nos comentários o que você achou. Então, conte aí pra mim como que tá o acertamento de vocês aí, se vocês já evoluíram essa bancada, ou se vai ainda, como que é, como que eu, tudo mais. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Pera aí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então, pera aí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, pera aí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.